Olá, eu sou a Meg e estou aqui na TV Mundo, a TV da Nova Era, para fazer o programa Transmutação. E no programa de hoje a gente vai responder um e-mail da Cristiane, que ela mandou para a gente, que a gente sugeriu que a gente conversasse sobre a quaresma. Ela pediu para a gente falar um pouquinho, explicar um pouco o que é a quaresma e por que a energia fica mais densa nessa época do ano. Se você também quiser sugerir um tema para nós, mandar uma sugestão, um tema de um ritual, qualquer assunto que você queira que a gente converse, manda e-mail para nós, transmutação, você vai escrever transmutacão, arroba tvmundo.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre isso. Mas voltando ao pedido da Cristiane, vamos falar um pouquinho de quaresma. A gente fala em quaresma, a gente mais ou menos entende que estamos falando de 40 dias, mas se a gente contar no nosso calendário, a quaresma são 47 dias, então já começa a ficar tudo muito confuso. E por que nesses dias a energia fica mais densa? Fica mesmo? Deixa de ficar? Aconteceu o seguinte, os 47 dias, que na realidade são 40 dias mais 7 domingos que não entram nessa conta, que antecedem a Páscoa, são momentos de reflexão, de interiorização, para as pessoas analisarem o que estão fazendo com o seu tempo nesse planeta, a nível de evolução espiritual. O dia da Páscoa nunca é fixo, então num ano vai cair num dia, no outro ano vai cair no outro dia, isso é calculado da seguinte forma, esse cálculo foi feito pela Igreja Católica, e a sede do Vaticano, todo mundo sabe, que é no Hemisfério Norte, na Itália. Para o Hemisfério Norte, a estação da Primavera é algo muito forte, porque ela fala realmente num renascimento, é como se quando as flores fossem crescer, realmente brotasse, crescesse dentro das pessoas e no mundo tudo de bom. É algo muito celebrado, é algo muito forte. Então convencionou-se que no primeiro domingo de lua cheia, após a primavera, será o domingo de Páscoa, que é o momento do renascimento do Mestre Jesus para a vida espiritual. Convencionou-se a primeira lua cheia, porque na lua cheia, nós vamos ter o planeta Terra no centro, Sol e Lua, e o planeta está transpassado com essa energia dos dois luminares. Então vai acontecer que a influência dessa energia é muito forte. Então é um momento máximo de energia, energia de crescimento, de renovação, e a energia da lua cheia. Então convencionou-se que é nesse dia fortíssimo a nível energético no ano, que o nosso querido Mestre Jesus vai renascer para o plano espiritual. Eu falo em convencionou-se, porque na realidade isso foi um estudo feito e a gente convenciona esses dias para rezar, para comemorar, porque na realidade não é o dia exato que aconteceu. Então eu vou ter o dia de Páscoa, 47 dias antes, são 47 dias de reflexão, e antes de começarem esses dias tem o Carnaval, que é uma festa pagã. Uma festa onde tudo pode. E quando a gente fala em tudo pode, a gente tem que lembrar que a gente está falando de tempos muito passados. E nesses tempos, o que era proibido? Sexo era proibido. Então era uma forma de fazer uma festa onde se liberaria toda a sexualidade, onde as pessoas poderiam vivenciar a sua sexualidade de outra forma, da forma como eles quisessem, e para isso se usava a fantasia. Então eu me visto de uma outra forma, eu me transformo em uma outra pessoa, e aí eu libero toda a minha sexualidade, que na época era reprimida. Isso deixava uma energia densa e pesada no planeta, porque era todo mundo fazendo isso, convencionou-se que podia. E a gente ia passar um período de privações, de rezas, de orações, até chegar no domingo de Páscoa. A nível energético, você vai ter essa energia densa, depois de uma época onde isso tudo foi convencionado pela Igreja Católica, e a Igreja Católica trabalha muito em cima da culpa da pessoa, para que ela se transforme e comece a viver a caridade, a espiritualidade de outra forma. Então você está com o inconsciente coletivo das pessoas debilitado, baixo, porque está todo mundo trabalhando em cima dessa culpa, até chegar no renascimento. Isso são coisas que a gente tem conhecimento aqui no planeta Terra. Mas e a nível espiritual? Que é a dúvida da Cristiane, que é o que todo mundo se pergunta. O ponto da questão, por que fica tão denso? Porque a nível espiritual, o renascimento seria exatamente um renascimento que a gente faz anualmente. E o plano espiritual entende que são momentos de nós sermos como que testados. A partir do carnaval, todos os portais, todos não, vários portais ligados às trevas estão abertos. E quem não tomar cuidado de sintonizar com uma energia positiva, vai exatamente atrair todo esse negativismo que vem das trevas. Na realidade, esses portais estão abertos e como é que eles vão atuar na nossa vida? Eles fazem uma ligação com as trevas. As trevas usam os portais para mandar espíritos obsessores para o nosso entorno. Então eu estou na minha casa arrumando um guarda-roupa, fazendo uma coisa super positiva, pensando num projeto, num plano, e de repente eu me lembro de uma festa que eu gostaria de ter ido e que eu não fui convidada. E junto com esse pensamento, me vem a lembrança da dona da festa, muito próximo de uma pessoa que eu não tenho muita simpatia. E eu começo a achar, dentro da minha mente, que talvez aquela pessoa, que também é antipática para mim, tenha feito um comentário desagradável e por isso eu não fui convidada. Gente, isso é obra de obsessor. E como ninguém está me fazendo uma fofoca, ninguém está conversando comigo, eu tenho a plena certeza que eu estou entendendo uma coisa errada, como certa. Aquele convite da determinada festa, que no caso é hipotética, pode ter se perdido no correio. Mas eu estou com um serzinho do meu lado jogando porcaria na minha cabeça, na minha mente, e o meu mental está absorvendo aquilo. Por quê? Porque eu estava distraída, pensando na arrumação, numa coisa, e não percebi que a minha frequência energética mudou. O que as trevas ganham com isso? Ganham que eu começo a emitir ódio. Eu vou começar a sentir raiva de uma pessoa que já não é simpática para mim. E é óbvio que as trevas vão usar espíritos e pessoas encarnadas que eu não gosto. Nunca as trevas vão começar a tentar me fazer vibrar ódio contra uma pessoa que eu amo, porque é muito mais difícil. Então, muitas vezes eu começo a ter uma certeza absoluta que aquela pessoa me fez muito mal. E, na realidade, aquela pessoa está sendo veículo para um ser trevoso, para que eu mesma comece a emanar ódio contra ela. Quer dizer, a pessoa que eu acho que, na realidade, me fez mal, está cuidando da vida dela, nem lembra que eu existo. E eu estou aqui vibrando esse ódio todo. Agora a gente vai imaginar assim, eu estou na minha casa e aconteceu isso comigo. O meu irmão está na casa dele, o meu outro irmão, como todos nós, cada um cuidando da sua vida, e um monte de serzinho negativo falando na nossa orelha. É lógico que todo mundo vibrando ódio, a vibração do planeta, cai na hora. E isso são 24 horas por dia. Por isso, para combater isso, nós vamos ter que manter a nossa ligação com a luz. 24 horas por dia. Só rezar antes de dormir não basta. E também, eu não posso deixar de trabalhar para ficar na minha casa meditando, ficar na minha casa fazendo oração, fazendo novena, rezando o terço. Isso é inviável. Eu vou ter que manter todas as minhas atividades cotidianas, porém com um padrão energético alto. Então, quando eu começar a vibrar ódio, é aquela hora que eu vou falar assim, olha, muito chato o que pode ter acontecido. Porque na realidade eu não vi. Pode até ser que tenha acontecido. Mas o que isso vai trazer de bom para a minha vida hoje? Nada. Eu prejudicar uma pessoa que não é simpática para mim, porque eu acho que ela foi a causadora de uma coisa ruim para mim, não vai me trazer nada de bom. Então, vamos deixar essa pessoa para lá. Vamos pensar no hoje. O que é bom para a minha vida? E o padrão energético que eu tenho que ter é um padrão de gratidão. Eu tenho que abrir meu olho e mesmo que eu vou ter um dia difícil, um dia desafiador pela frente, eu tenho que abrir meu olho de manhã e falar assim, obrigada meu Deus, estou viva. A hora que eu estou vibrando gratidão é a hora que eu já estou em uma frequência energética mais alta. Nenhum ser trevoso vai conseguir me pegar. Então, eu tenho que agradecer. Eu estar viva, eu ter saúde, eu ter casa, eu ter família, meus familiares estarem bem, eu ter um emprego. E se eu não tenho nada disso, eu tenho a oportunidade de, no dia de hoje, conseguir tudo isso e muito mais. Todas as portas estão abertas para que coisas boas cheguem para mim. E por isso eu tenho que estar vibrando o positivo para que tudo isso consiga chegar até mim. No próximo bloco, eu vou falar bastante sobre o lado bom, de como a gente vai fazer para a gente ficar bem mesmo durante a quaresma e o que dirá nos outros dias do ano. Vamos deixar de lado esse assunto mais denso e vamos pensar que a gente vai focar na luz e eu vou trazer, inclusive, uns kits aqui para dar uma força para a gente, para realmente ficar bem mais light esses dias e para ajudar todo mundo. Não perca o próximo bloco que está bem interessante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho